Galera, passando aqui no início do vídeo, só para lembrar vocês que todos os dias eu estou fazendo live stream de CSGO, abrindo caixa, jogando NM, jogando EDC, lá na NimoTV, então pra assistir as minhas live streams é só você acessar aí ó, nimo.tv barra cachorro 1337 E seguinte, assim que meu canal lá na Nimo ultrapassar a meta de 20 mil seguidores, eu farei sorteio de uma faquinha pra vocês, e a faquinha nada mais nada menos que uma Falcon Brasas Então não perca tempo, siga agora o meu canal lá na NimoTV, o link tá na descrição, ou é só acessar né, como eu já disse, nimo.tv barra cachorro 1337 E assim que a gente bater 20 mil seguidores, eu vou fazer o sorteio de essa faquinha só pra quem segue meu canal lá na Nimo, então acompanha lá, não perca essa oportunidade, e é nóis, tamo junto Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição, segue a calda do cachorro E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, mais um vídeo sobre o mundo das skins, hoje eu estarei contando pra vocês sobre, possivelmente, a Dragon Lore mais cara do mundo, né Com exceção das Dragon Lores Souvenir, essa Dragon Lore vem do mercado asiático, né, e pra quem já acompanha um pouco mais sobre o mundo das skins de CSGO Sabe que o mercado chinês em específico é muito louco, o mercado asiático em geral é muito louco, os caras fazem, assim, loucuras O mercado chinês mais em específico, porque eles são um pouquinho mais loucos Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, calma, já já eu vou explicar Ando de tudo, eu quero lembrar vocês que eu faço live stream de CSGO todos os dias lá na Nemo E como eu já adiantei para vocês no começo do vídeo, assim que meu canal na Nemo ultrapassar a meta de 20 mil seguidores Eu farei um sorteio de uma faca, de uma Falkion Brasas Então por favor, eu peço que você assista esse vídeo até o final E logo após, você vai na descrição e acesse meu canal na Nemo, é o segundo link da descrição Eu provavelmente estarei fazendo live nesse exato momento, e aí vocês vão ter conteúdo em dobro Vocês vão ter aqui o vídeo, né, que vocês estão assistindo agora E logo após, vocês podem curtir uma live do cachorrão, mano Eu abro caixas, eu jogo GC, jogo MM, trolo, jogo sério, eu faço tudo Então por favor, segue meu canal na Nemo, mesmo que você não queira participar do sorteio de uma faca Eu acho que todo mundo quer Mas mesmo que você não queira participar do sorteio de uma faca, por favor Segue meu canal, porque me ajuda muito E eu estou me dedicando bastante nessas live streams E lembrando também que em todos os vídeos do canal, eu faço um sorteio de uma USP Cyrix Mas para eu sortear essa USP Cyrix, o vídeo precisa ultrapassar uma meta de likes E nesse vídeo, a meta é 7 mil likes De verdade, vocês conseguem bater essa meta em duas horas Em duas horas vocês conseguem ultrapassar a meta de 7 mil likes Então deixa o like aí Para participar do sorteio dessa USP Cyrix, você tem que, além de deixar o like, obviamente Ser inscrito no canal e comentar aí qual é a sua Dragon Lore dos sonhos Assim, qual é a Dragon Lore que você mais gostaria de ter Ah, uma Souvenir, uma Factory New com um tal float, uma Factory New com um tal sticker Uma Battle Square, não sei Comenta aí, se você pudesse escolher qualquer Dragon Lore do mundo Qual você escolheria, demorou? E aí daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com mais de 7 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado Vai levar uma USP Cyrix pra casa É, facinho Enfim pessoal, hoje eu estarei mostrando para vocês a possível Dragon Lore mais cara do mundo E por que eu digo isso? Essa Dragon Lore, pessoal, além dela ter o quarto melhor float do mundo Ela tem 4 adesivos do mais caro do mundo Então assim, ela é demais, ela é demais Ela é tão cara que eu nem consigo, sei lá, dar um preço exato pra essa skin Mas é pelo menos 100 mil dólares, sem brincadeira nenhuma O mercado chinês de CSGO é muito louco Tem um cara muito famoso aí, né, que é o Ness Ele é um colecionador chinês muito famoso E segundo o site CSGO Exchange, ele tem o 11º inventário mais caro do mundo Sem contar com aquelas facas de patterns super raros Como por exemplo, Blue Jam, Safira, Rubi, Emeraldi O inventário desse cara vale, no mínimo, 71 mil dólares Só que é bem mais do que isso, eu já vou explicar o porquê O Ness tem algumas coleções de skins bem interessantes Como por exemplo, todas as facas Crimson Abbey, Factory New, Karambit, M9, Bayonetta, Falcon, Butterfly, Flip Praticamente todas Ele tem uma luva caixa de Pandora nova de fábrica A minha é Minimal Wear e já é muito cara Custa tipo 1.500 dólares Essa luva em nova de fábrica ultrapassa 7 mil dólares Sem brincadeira nenhuma, porque é muito rara Ele tem uma Karambit, aquecimento de aço, Blue Jam, Minimal Wear Com float 0.87 Então é uma float praticamente de Factory New E ele nomeou essa skin como a top 1 do mundo Eu não tenho certeza se essa informação é verídica Mas ele colocou essa namertag e... Sei lá, eu não confio Além disso, esse cara faz algumas loucuras Como por exemplo Esse cara também tem duas Dragon Lords Factory New Uma nova de fábrica e uma Minimal Wear Quatro adesivos Titan Katovita 2014 Holográfico Que é o segundo adesivo mais caro do mundo E quatro adesivos Aiba Power Katovita 2014 Holográfico Que pra quem não sabe É o adesivo mais caro do mundo Esse adesivo aqui, pessoal Custa pelo menos 7 mil dólares O adesivo solto, assim Pra você conseguir colar em qualquer skin Ele custa 7 mil dólares Cada Então os quatro Sete vezes quatro 28 mil dólares Pelo menos Só em adesivo Além das esmeraldas Rubis Safiras Mano, esse cara é doidão Olha o que ele fez com essa Fire Serpent Factory New Star Trek Ele simplesmente colou Quatro Aiba Power Hollow De Katovita 2014 Ele gastou mais de 28 mil dólares Em uma K47 De 3.500 dólares Eu nem consigo Assim Calcular o valor exato dessa skin Mas é É muito cara Eu também tenho uma Fire Serpent Factory New Star Trek Só que a minha não tem Quatro Aiba Power A minha tem um Tronzinho aqui na ponta Que é um adesivo caro Também Adesivo aí de 500 reais Mas chega nem perto do valor Daquela dele com quatro Aiba Power O que dizer então Dessa M4 a quatro HAL Factory New Star Trek E também com quatro adesivos Da Aiba Power De Katovita 2014 Holográfico ainda Que é o mais caro Eu também tenho aqui A minha M4 a quatro HAL Factory New Star Trek Só que a minha coloquei Esse adesivinho aqui Na verdade eu já comprei Com esse adesivo Que é o próprio adesivo da HAL Combina bastante Pelo menos na minha opinião Essa minha custa Em torno de 4 mil dólares Agora a do NES Mano Não faço ideia Mas é mais de 50 mil Com certeza 50 mil dólares Não reais Dólares Só que galera O foco desse vídeo Não é o inventário do NES Eu só tô mostrando aqui O inventário dele Pra vocês entenderem Como os chineses Os asiáticos em geral São loucos Eles fazem assim Algumas loucuras Skins de valores incontáveis Esse cara é louco Ah, isso que eu não mostrei também É essa K47 Quecimento de aço Minimal Air Com 4 Titans Detalhe Ela é uma Blue Jane Car partner Ou seja Essa aqui em si É mais cara que a M4A4 A Fire Serpent De verdade Muito mais cara Bem, esse cara colou 4 Hyper Powers Numa M4A4 HALF Ele também fez isso Em uma Fire Serpent Mas ele ainda não fez isso Em nenhuma Dragon Lore Aí você acha Pô, teve alguém que fez? Sim, teve um asiático Também que fez No caso um japonês Que é esse cara aqui Eu não sei falar Japonês, chinês Então eu não vou nem Tentar pronunciar isso daqui Esse japonês tem simplesmente A Dragon Lore Com o quarto melhor float Do mundo A Dragon Lore Com o melhor float Do mundo É desse cara aqui O Frankfurter 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 Sei lá o nome desse cara Ela tem o float De 0.00001 A segunda Dragon Lore Com o melhor float Do mundo É desse Willum Que o cara tomou um vaque O cara conseguiu tomar um vaque Com a Dragon Lore De segundo melhor float Do mundo no inventário Ele é simplesmente Um retardado A Dragon Lore dele Tem o float 0.000019 A outra é 0.000013 Então tem uma pequena diferença Mas já muda muito A terceira com o melhor float Do mundo É desse perfil aqui O Ash A Dragon Lore dele Tem o float 0.000026 E a quarta Dragon Lore Com o melhor float Do mundo É desse Japa Eu menti aqui E o float dela É 0.00003 Galera Só pelo float Pessoal Essa Dragon Lore Já sobe muito O valor Por exemplo Eu tenho aqui A minha Dragon Lore É uma Factory New Tem um float bom Um float 0.02 E essa minha Dragon Lore Custa em torno De 2.000 dólares Já é muito cara A dessa galera Que tem inicialmente 5 zeros No float Custa Mano Mais de 5.000 dólares A diferença É que a desse Japa Que tem a quarta Dragon Lore Com o melhor float Do mundo Tem 4 adesivos E eu quero que vocês Adivinem quais são Esses adesivos Eye by Power De 4.000 2014 E holográfico Ele é doido Ele colou 4 adesivos Do mais caro Simplesmente na Quarta Dragon Lore Mais cara do mundo Eu não consigo De verdade Eu não consigo assim Calcular o valor Dessa skin Pelo float E pelos adesivos Eu chuto Que ela custe Em torno De 100.000 dólares Mas e se eu estou chutando Talvez um mínimo É 100.000 dólares Infelizmente Hoje o perfil dele É privado Então eu não consegui Inspecionar Essa skin aqui Para mostrar para vocês Porém eu consegui Achar essa skin Sendo inspecionada Num vídeo de um gringo Então é essa que está Aparecendo na tela Para vocês É muito bonitinha Obviamente que na visão De um colecionador Essa skin é linda É perfeita Eu já discordo um pouco Eu acho que aqueles adesivos No meio da Alpe Escondem um pouco O desenho da skin Que no caso é o dragão Atrapalha bastante A visibilidade da skin Mas por início do vídeo Eu pedi para vocês Deixar aí nos comentários Qual seria a Dragon Lore Dos sonhos de vocês Eu vou responder agora A minha Dragon Lore Dos sonhos Seria uma Factory New Com float bom 0.01 Por exemplo Com apenas Um Eye by Power No Scope Só cara Só Acho que no Scope Mano Está perfeito Já seria uma Dragon Lore Muito mais cara Seria uma Eye by Lore Que a galera costuma Apelidar E essa seria A Dragon Lore Dos meus sonhos Será que um dia Eu apareço com uma dessa Não sei Só o tempo dirá Enfim pessoal Lembrando que aqui no canal Cacho 1337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho Passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E lembrando também Que o vídeo acabou Mas eu estou ao vivo agora Jogando CSGO E abrindo algumas caixas Lá na Nimo Então acesse aí O segundo link da descrição Ou só pesquisar aí No navegador Nimo.tb Barra cachorro 1337 Então acesse o meu canal Lá e me siga Porque convite meus seguidores Tem sorteio de faquinha E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal cachorro 1337 Falou Tô de baum, man Tô bem salsa Linda, show me back Faço, faço O que o beat pede O que o beat pede Pega tua stralha Nega, vambora Esquece de tudo lá fora O tempo não para E ela me fala Que eu sempre perco a hora Essa minha alma é escultura Ela até passa uma cena E eu não me dar madruga Que ela me liga Sempre falando besteira Quero me...